A visão do Partido dos Trabalhadores e do Governo é que nós temos que tratar as pessoas adultas em um presídio, em um sistema prisional próprio para adultos, assim como aqueles que são crianças, adolescentes, em um local adequado, que trata ainda com uma oportunidade muito elevada para a recuperação. Estamos analisando dentro do próprio governo uma situação em que muitas vezes o crime é cometido ali véspera de completar a maioridade e nesse caso a penalidade de alguma forma fica prejudicada. A avaliação é, ele responde por um sistema intermediário, ele já vai diretamente para o sistema adulto ou ele permanece após essa idade dentro do sistema para crianças e adolescentes. Acho que essa é uma definição que nós vamos ter que amadurecer, mas sou contra o simples aumento. Dizer, olha, agora a partir de hoje, crianças e adolescentes são adultos. Acho que o próprio conceito não bate. Então, simplesmente aumentar a idade penal não resolve. Eu acho que é preciso o Brasil ter a coragem de apostar, principalmente numa fase da vida, e é demonstrado na prática, há uma possibilidade maior de ressocialização.